Olá, minha gente querida do meu coração! Eu não podia deixar de fazer alguma coisinha para essa data tão maravilhosa que é a dia dos namorados, né? E para o meu eterno namorado, claro que eu tinha que fazer uma coisinha assim. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Antes de finalizar comigo essa receitinha que eu fiz, essa pequena homenagem ao dia dos namorados, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma e me acompanha aqui. Sabe o que eu fiz hoje, gente? Eu fiz uma massa folhada, é uma massa furada, desculpa, uma massa furada e peguei as minhas forminhas que eu tenho, só um pouquinho. Voltando, gente, então, ó, essas minhas forminhas, eu cortei a massa furada, fiz os moldezinhos e fiz uma montagem com brigadeiro e com mel. E vou finalizar uma montagem aqui com vocês, tá? Acompanha comigo. Vamos fazer transferência de prato, porque eu quero um prato bonitinho, né, gente? Olha que tudo, gente, que tudo! Vamos finalizar aqui comigo a montagem. E eu vou finalizar agora aqui. Então, gente, vamos finalizar aqui comigo. Vou colocar o melzinho aqui por cima, peraí. Vamos finalizar essa lindeza que eu inventei aqui com vocês, gente. Eu confesso que no começo eu fiquei com medo, mas depois, gente, isso aqui parece fácil. Pessoas, mas deu um trabalho, deu um trabalho que vocês não têm ideia do trabalho que deu. Por aqui, ó, que a intenção é que caia mesmo. Agora, gente, vou salpicar chocolate em pó por cima. Gente, o céu, deu um trabalho. Ó, e ele vai ficar escorrendo com mel em volta. Ele vai ficar muito lindo, ó. Vocês pensam que não, mas isso aqui me deu um trabalho, uma dor de cabeça. Gente do céu! Mas o resultado vai ficar muito saboroso. Olha aí. Prontinho. Olha nesse ladinho aqui, ó. Olha no que escorreu o mel. Um chocolate. E fiz mais um, que era pra mim e pro meu marido, né? Pro meu namorado, gente. Olha ali, que escorreu também. Gente, esses negócios aqui em volta, se vocês verem, é... É do mel, viu? Voltando aqui, gente, finalizando a nossa homenagem aqui pro dia dos namorados. No meu caso, o eterno namorado, né? Eu penso ser o eterno namorado. E vou oferecer um pra ele, né? E um pra mim. Esses eu não vou mexer. Eu não vou cortar aqui na frente de vocês, né? Mas eu amei o resultado, gente. Eu demorei tanto. Foi tanto difícil de chegar nesse resultadinho aqui. Mas eu não vou deixar passar em branco, né, gente? Olha aqui. Olha aqui. Eu vou arrumar um aqui pra mim, pra vocês verem. Que é um dos... Das partes que... Que tava em teste, tá, pessoal? Ó. Ai, que delícia. E eu vou pegar aqui na mão pra nós comer, ó. Vou comer aqui com vocês, ó. Hum, gente, isso é muito bom. Massa furada, brigadeiro e mel, gente, ó. Tá muito bom. Olha, essa seca aí. Hum, muito bom. Olha aí, tá escorrendo. Muito bom. Então, assim, gente, uma pequeninha ou menor, assim, não podia deixar passar em branco. Espero que vocês tenham gostado aqui. Do meu... Da minha montagem de massa furada com brigadeiro e mel. Polvilhado ou chocolate em pó por cima. Gente, ficou muito bom. Tudo de bom. Deus abençoe. Meu... Meu... Feliz dia dos namorados pra todos os namorados. Que Deus abençoe. Dê muita saúde, muita paz pra todos vocês. Até mais. Tchau, gente. Tudo de bom. Feliz dia dos namorados. Abre ali no meio pra ver. Uau! Olha como que ficou cortado, gente. Ficou com camadinhas. Olha, ficou muito top. Muito top, gente. Olha. Olha. Gente, o marido adorou. Uhul! Ele gostou! Ele não gosta de aparecer. Ele adorou. Eu já virtual e vou fiz. Esc Alexandra. E aí, o que ficou cortado? O que ficou cortado ela? Se não ficou cortado. Então eu, como é?